Pessoal, filmamos Avenida Interventor Monel Rivas, Rolândia, neste domingo, dia 11 do 8 de 24, Dia dos Pais. Música de Lair Fiorillo, cantada por Marcos Angélico, guitarra solo, Zinho Armacolo. Música de Lair Fiorillo, Marcos Angélico e Zinho Armacolo. Música de Lair Fiorillo, cantada por Marcos Angélico, 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 cantada por Mar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL